A pergunta é o candidato Plínio Arruda Sampaio, por favor. Olha, se vocês dois fizerem um blocão, eu vou fazer bloquinho com a Marina e nós só falamos nós. Vocês estão me tirando do debate que nem os outros, entendeu? Eu quero ser perguntando aqui, uai. Direito meu. Serra, mesma pergunta. Primeiro, plebiscito, estou representando aqui os movimentos sociais. Plebiscito, redução da jornada de trabalho e desmatamento. Você ouviu a pergunta para a Dilma, responda. Plínio, primeiro, proibir propriedades de mais de mil hectares, que na prática significa isso. Se você quiser fazer isso para fazer reforma agrária, não é necessário, porque tem um estoque de terras hoje, que já foram desapropriadas, que não estão sendo distribuídas. Não estão indo para assentamento. São milhares e milhares de hectares. Então vamos comprar um problema de graça. Está sobrando terra para distribuir. O governo não distribuiu. Isso é outro departamento. Por que não distribuiu? E nós vamos agora procurar sana para se coçar. Indo atrás de quem tem mais de mil hectares. E dizer, olha, sem, você vai ser desapropriado. Às vezes lá na Amazônia, ou numa região próxima, distante, etc. Sinceramente, eu acho que não faz sentido isso. Segunda questão, a respeito de jornada de trabalho. Jornada de trabalho foi muito discutido na Constituinte. Você estava lá. Esse é um problema muito debatido. Eu sou a favor de que as jornadas de trabalho sejam sempre, a partir do marco constitucional e da lei existente, que sejam definidas sindicato por sindicato em regiões e por todo o Brasil. E acho que esse é um bom debate para ter no Congresso Nacional. Entre sindicatos, as pessoas que defendem isso, quem é contra, para se procurar uma saída que seja razoável do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Agora, eu sou a favor, apoio lutas sindicais nessa direção. Acho que um engessamento constitucional disso seria um exagero. A terceira questão... Plínio. Anistia para os desmatadores. Anistia para os desmatadores, um só a favor. Muito bem. O candidato César economizou 12 segundos. Plínio da Sampaio, um minuto, pode usar os 12 segundos. Ok. Bom, você que está me ouvindo, essa pergunta é dos movimentos sociais. Eles me pediram que fizesse isso aqui. O que eu sinto é o seguinte. Do candidato César, ele é pelo latifúndio, né? Não quer que mexa. Contra a redução da jornada de trabalho, pelo empresário. Ele diz que sindicato tem que discutir, não é lei. E, de fato, ele não gosta de madeireiro. Isso é bom. Tudo bem. Vamos lá. Pré-epica. Candidato César. Plínio, não brinca. Vai falar a favor de latifúndio. Você sabe que não tem nada a ver. No Chile, país que fez uma reforma agrária nos anos 60, que você trabalhou lá, era considerado latifúndio acima de 80 hectares. Está certo? Evidentemente, isso no Brasil é uma coisa de chácara de fim de semana, praticamente. É uma propriedade muito pequena. Agora, você vai. Tem terra para entregar para as pessoas. Você vai ficar querendo tirar terra de quem tem muita e vai o governo estocar? Porque o atual governo está cheio de terra e que acabou não distribuindo. Então, eu acho que, efetivamente, não faz sentido. Mas, a propósito, eu quero aqui voltar a um tema que é muito importante para todos nós. Dez segundos. Em relação a políticas agrícolas. Nós temos que dar um novo rumo em matéria de política agrícola no Brasil, inclusive para os pequenos e médios. E aí